Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Música A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E até a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.